Infelizmente, o Brasil se despede de mais um lutador, Levir Fidelis, ele que foi o fundador e presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, ele que morreu na noite desta sexta-feira, aos 69 anos, diz a nota do Partido do PRTB. É com profundo pesar que o PRTB comunica o falecimento do nosso líder, fundador e presidente nacional, Levir Fidelis, em São Paulo. Descanse em paz, homem do aerotrem, diz a nota do Partido e que está no Twitter de Levir Fidelis. A causa mortes ainda não foi confirmada pela família. Levir Fidelis estava internado em um hospital particular em São Paulo desde março e nesta noite, Levir Fidelis, não resistindo, veio a óbito. Infelizmente, o Brasil chora a morte de mais um líder, ele que foi candidato a vários cargos públicos e, principalmente, a presidente da República. Descanse em paz, Levir Fidelis.